Chega o dia da ida da mamãe Cristina e as crianças todas com emoção se despediram. Mamãe Cristina foi e vai ficar na Colômbia pelo menos três ou quatro meses antes de ir para as Ilhas Canárias. E quem sabe antes de ir para as Ilhas Canárias ou para os Estados Unidos, ela passa por aqui de novo. A Sofia levou a Cristina para Santa Bárbara e deixou a Cristina na casa da mamãe Adela, a avó da Sofia. E a Sofia voltou para casa e a Cristina ficou lá até a madrugada, às quatro da manhã, onde ela ia com o Johnny em direção a Valera e de Valera, da cidade de Valera, para a Colômbia. Amanhece, tudo volta ao normal e é o primeiro dia de aula da criançada. Em tempo chuvoso, as criançadas saem com o céu nublado. Normalmente quando chove aqui é mais da tarde. E para quem está chegando agora, meu nome é Aleio Rodrigues, nós vivemos na Cordilheira dos Andes Venezuelana. Nosso primeiro vizinho fica a um quilômetro e meio, a mais ou menos 15 ou 20 minutos da nossa casa. E a gente vive cercado de montanhas com até 4.300 metros de altitude. Cordeando a vaca, vivendo a vida, conversando com a natureza e agradecendo profundamente a Deus a existência, ao nosso ser superior, pela vida, pela aprendizagem e principalmente pela saúde dos nossos filhos. Tudo que a gente aprende nesse mundo, a gente leva conosco. Porque nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos um espírito com um corpo. Vem com a gente! Nós estamos fazendo um piquenique todos juntos aqui, já que a Cristina já vai, e ela vai sair hoje. Nós estamos fazendo um piquenique aqui em casa, toda criançada feliz. Mendo chocolate, alguns bolsinhos que ficaram do aniversário do Jordão. E está gostoso, Alexia? Porque, 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 aí estou eu. Este é o cartão eu. E este é o meu. Está bonita. Que me pego, e mamá, e papá, e tele, mamá, Kitty, e eu. Amém. 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 No me puedo parar. Está leyendo, a ver, muestra, que está leyendo. Está leyendo. Mi cumpleaños está aquí. Mi cumpleaños es el 27 de abril, diga. Ajá. Mi cumpleaños es el 27 de abril. Mi aniversário. Mi aniversário. Mi aniversário. Oito. Hola, Alexia. Oito. Sí, hija. Se acabó. A ver, Alexia. Saque o globo Saque o globo E por trás Essa foi uma camisa que a Cristina deu para Alexia Já faz um bom tempo E ela gosta muito dessa camisa E a criança está feliz e se divertindo Beija mamãe, abraço mamãe Diga tchau Alexia Vai lá dar um beijo na mamãe Cristina Cuida a pata do cavalo, meu amor Vai dar um beijo na mamãe Diga tchau mamãe Cristina Vem para cá, leva o cavalo Eu estou indo com a Cristina Vem lá para Santa Bárbara Aí essas sacas que ela leva e no cavalo É roupas dela E aí uma cubierta para viajar dela Não está pesado Está hoje lá vai e no cavalo Ela vai e no cavalo Ela vai e no cavalo, lá de Santa Bárbara Agora está garoando, não está forte a chuva Aí está garoando Desde que saímos de casa Agora são quatro horas da tarde E vamos chegando Já passamos a entrada de Santa Rosa Aqui uma plantação de milho Que tem, já quase vai estar pronto De colher Esse é de um pessoal lá de Santa Bárbara E chegamos no rio Agora começa a subida Eu vou até a casa da minha avó Vem rápido para não quedar muito à tarde A Cristina vai ficar a noite lá na casa da minha avó E na madrugada ela tem que sair até Santa Bárbara Para ir Para começar já a viajar dela Con Johnny que é daqui de Santa Bárbara Agora mais uns 10 minutos Estamos em Santa Bárbara Corro de Santa Bárbara Olá, bonita Olá, bonita Olá, bonita Estou bem mojada Mojada Que me caiu o agua Se nos caiu o agua Ele era por ali Não, por ali quase desde a casa Vem até lá? Sim Certo da Papalaya Olá, bonita Olá, bonita Olá, bonita Como está aqui? Já estou voltando Vou aqui em Santa Bárbara Esta é de Santa Bárbara Cristina e Ficolana na casa da minha voz, eu não demoré lá, eu cumprimente eles e já voltei para não pegar muita tarde, agora são cinco e meia e eu estou voltando para casa, antes da noite eu estou lá, é bem rapidinho, uma hora, uma hora e 20 minutos, eu chego lá em casa, estão nisso das seis e meia, seis e quarenta, eu devo estar chegando já em casa. Chego em casa, graças a dios, já trouxe o cavalo aqui para cima, está com a igua, graças a dios, não pega a noite. E aqui está Torinho, foi Torinho. Bom dia pessoal, começando mais um dia, segunda-feira pela manhã e a criançada já saindo para a escola. Tchau mamãe, vamos para a escola hoje, vamos ganhar nota máxima. Vamos, vamos, vamos irmão. Alexia, cuida-me aí, porfá. Alexia, um beijo dos três, meu pai, dos três ao mesmo tempo. Nos amamos muito, vamos com Deus. Como foi despertar hoje? Todo mundo bagunçando na cama, né? Tchau meus bebês, vão ser os primeiros a chegar se vocês caminarem a passo bom. Deixa eu arreglar aqui tua camisa. Se vocês caminarem a passo bom, oíste? Passo bom e passo quinto. Vamos deixar esse primeiro botão aqui aberto. Vamos lá, vamos, deixa eu ver. Aí, está bem, primeiro botão aberto, está bem. Sebastião, a camisa vai por dentro, ok? Também viram que aqui há um palito para o cabalho. Está bem. Aí, o radio. O radio, vou buscar. Está na mesa, o deles. E se não vamos sem radio? E se não vamos sem radio? No. Não demoram para que cheguem nada a tempo, viu? Têm 50 minutos para chegar. São as 8 e 10, agora. Assim mesmo, não é o radio? 7, 7, 7. 7? 7, 7, oi? 7, 7, oi? 7. Tchau, criança. Tchau, criança. Concordão. Beijo para todos os colegas e abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a Maria? Onde está a panela? Ontem a gente... Ontem a Cristina saiu na tarde. Mas pela manhã o Sr. Cupertino chegou cedo e a gente preparou a porca. Depois vou mostrar o fogão que a gente está fumando as carnes Porque temos 5 ou 6 dias sem energia eléctrica Eu acho que desde a quarta-feira da semana passada a gente está sem energia eléctrica E muitos dias sem energia eléctrica Por isso os vídeos estão atrasados E ontem a gente pela manhã preparou o porco e a carne E também fizemos torresmo E como agora não tem mais para fazer aqui comida para porca A gente vai fazer hoje um sopão bem grande Para os cachorros para durar uns 2 ou 3 dias E assim não ter que fazer todos os dias a comida, né? Então por isso a gente está fazendo nesse panelão aí bem grande A criançada toda para a escola E a Alexia ela é minha companheira A Cristina trouxe de presente para ela Unas colinhas, né? Unos ganchitos que ela colocou no dia do aniversário do Jordani E hoje ela também quer que eu fizerá Com essas colinhas que deu a Cristina, né? Ela ama essas colinhas aí Vamos, meu amor E agora vamos Ah, você vai comer bolachas, né? Vai comer agora Ah, ficaram bolachas ainda do aniversário do Jordani Pessoal e ainda tem bolo Ainda tem bolo Ainda tem bolo Hoje já finaliza o bolo E agora vamos Eu vou comer o pé Ajá, seu aniversário Faltam 25 dias para o aniversário da Alexia Veintisiete de abril, pessoal A gente tem que mudar aqui a... O arame Das roupas, o varal Porque a outra madeira onde eles estavam lana Aquela... Outra madeira ela como que foi do lado Olha... Olha onde está... Olha que show Tchau 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 ÉIsso éhas passariñas que estão aqui Bem perto de casa Tá aí estão chegando o senhor Cupertino Magesos vou ordenhar a vaca Bom, pessoal Como eu estava falando Quando eu estou falando Eu falo outra coisa Está ontem à Cristini O domingo, depois do aniversário do Jordão, ele falou que ela tinha que sair ontem, na segunda-feira, que ela tinha que ir e começar a viajar. Então, ele aproveitou que o Johnny, a Santa Bárbara, ele viaja às segundas na tarde ou às terças pela madrugada. Então, como ele ia sair às terças pela madrugada, então, fizemos ontem. Vem, você! Vem, passe adelante! Olá, mamãe! Então, ela, preparamos, deixamos tudo pronto aqui e a gente ia ir com as crianças, né, até a casa da mina. Vou ficar lá, mas como a criança da hoje tinha aula, então, fui sozinha com a Cristina, ela foi todo o caminho a cavalo de aqui para lá até Santa Bárbara. Ela foi até Santa Bárbara no cavalo. Ela foi até Santa Bárbara no cavalo, e de Santa Bárbara até a casa da minha avó eu montei, porque ela achou que não era, que era muito adecida para ela andar no cavalo. Mas ela anda super bem no cavalo, bem devagar, né? Então, lá eu fui, deixei ela lá na casa da minha avó, cumprimei meus avós e já voltei. Eu acho que eu fiquei lá o máximo 15 minutos, porque já era muito tarde, a gente saiu daqui quase as... como as 3 e meia, né? Então, nós chegamos lá 4 e meia, quase as 5 da tarde a gente chegou, nas 5 da tarde a gente chegou lá na casa da minha avó. Foram 1 hora e meia de caminho. E depois, quando chegamos lá, eu saí de lá como 5 e 20, por aí. E cheguei aqui as... as 6 e meia, foi super rápido, porque o cavalo caminou super bem, como eu sou bem pequenina, né? E quase não tenho peso, então, ele anda melhor. E foi super rápido, cheguei aqui nas... as 6 e meia. Deixei o cavalo lá em cima e desci para guardar a carne, porque a gente não pode deixar fora, né? Algum animal pode chegar. Então, eu guardei lá ontem a noite, comimos e a criançada super bem, já tinha deitado. Quando eu cheguei, depois eles acordaram, comeram e já dormiram novamente, graças a Deus. Eles estão super bem felizes, compartilharam com a mãe, com a Cristina, né? 15 dias e ficaram super bem. Oye, já estão para a escola, os três. E Alexia comigo aqui em casa, sempre. E aqui está, como chama becerra, Alexia? Mimosa. 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 Que foi, Mimosa? Que foi? E aqui minha princesa, de carinho na Mimosa. A ver, no, cálculo. Aqui na cabeça. E aí, isso, de carinho. E aí, isso. E aí, eu pessoalizo aí, a Cristina agora faz pouco tempo, ela mandou uma mensagem, que ela já está na cidade de Timótex, porque ela não ia descer até caja seca. Ela ia chegar até a cidade de Timótex, até o povoado, é como um povoado lá em Timótex. Ela vai chegar até lá com o Johnny, e depois ela vai descer até Valera. E em Valera ela vai pegar o ônibus até San Antonio, que é a frontera, né? E ela vai ficar na Colombia uns meses, enquanto ela consiga o dinheiro para viajar. Não sei se ela vai para a España ou para os Estados Unidos, a gente ainda não sabe. Mas ela já vê e eu visito as crianças e acho que ela, antes de ir para a España ou para os Estados Unidos, ela vai voltar novamente a visitar as crianças. A gente tem amizade com ela, porque o mais importante é as crianças, o importante é a felicidade das crianças, que elas vejam a união, que elas vejam o amor, a tranquilidade, tudo. E para eles serem também as crianças felizes e que entendam que a gente tem que ter amizade com todas as pessoas. E a Cristina é uma pessoa bem legal. Então, ela é uma pessoa bem tranquila. Sempre me ajudando aqui em casa também. Então, ela é uma pessoa muito legal. Sempre a gente gosta de receber ela aqui em casa. Eu subi a ordeñar a vaca e aproveitei que a Andreina vai buscar leña lá e ela fez que a vaca descer, né? E a vaca é a ficar lá no final do primeiro potrero. Manda um beijinho bem gostoso para os amigos do canal. E uma boa semana para vocês. Uma semana para vocês. E muito para as tias. Muito beijinho para as tias. E para os tíos. E para os tíos. E para os tíos. Vou ver. Me vou tomar. É assim que essa não vem para cá. Essa vai entrar aí direto. Tocou. Luz. 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 Alex aparece aí para ver que dice essa camisa na parte de atrás. Bem. Mire para... Olhe para lá para casa. La soma pesada essa camisa a Cristina e deu para ela faz uns... Dos anos, Iguacho. Ela estava bem pequenininha. E ela soma vida de campo na prática. Olhe para lá para aí conseguir ver bem. Não se agarra a camisa Já Me dá de campo na prática E na parte de adiante, que diz? A ver, voltei para cá Alexia Alexia, somente, diz aí Diz e mim e mamã Siga, meu amor Vamos desciendo, o Sr. Cupertino Estava chegando quando a gente subiu Para ordeñar a vaca Então ele está lá Esperando para eu Dar a leite para ele Vamos, meu amor, que o Sr. Cupertino está lá esperando Vamos dar leite para o Sr. Cupertino A gente sempre dá leite para ele Vocês lembram que quando a gente não tinha vaca Dando leite, ele sempre dava Para nós Leite, a gente sempre ia buscar Leite E agora a gente sempre dá para ele Alexia e seus irmãos Onde estão seus irmãos? Para aqui Para onde? Para aqui Para a escola Para a escola E allá é Seba e aqui Os outros árbores são de Geo, Georgia e Seba, si? No Seba não temos Esta seba e eu Ah, esse é seu e Seba Eu vou desciendo pesar Porque o Sr. Cupertino deve estar esperando A vaca estava longe Então fiquei Chamando ele E depois Andreina subiu Como ele ia Buscar leña lá Fico favor De Arrear ela aqui para baixo Você quer pegar uma mola, Alexia? Mira, aqui não tem a peça máis Que? Aqui não tem a peça máis Não, aí não tem mais porco Podemos subir Podemos subir, diz Alexia Para ficar aí que uma casa para vocês Sim, venga, pois Uma casa alta e grande Por este lado, meu amor Não, não toque assim, venga, mami Por aqui, Alexia Valentina Já, mire, tem E aí tem a peça máis Má arriba Con cuidado Aí máis abaixo tem outra Essa Essa Essa, a outra está verde Tem que pegar com cuidado, filha Tome Mami, me dá aqui para que faça um 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 Tome Vamos, pois, para casa Essa está boa Essa vai Para fazer um suco E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real Fiquem com Deus Tudo de bom para vocês Nos vemos no próximo vídeo E não esqueçam de entrar na loja virtual do Anas O cliente recebe comissão por cada compra que você fizer Que esses patos façam um show pessoal Grande abraço para vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau